...do Arré, o catamarã, o Neri aí que tá feliz, ó, aí Neri, o catamarã se desvencilhando, tá? A gente percebe já no semblante do Neri, um ar de tranquilidade, satisfação, é um momento denso, porque é uma coisa muito nova, é uma expectativa grande, mas tá aí, ó, catamarã flutuando nas águas do rio Uruguai, parabéns, Neri do Santos, parabéns, comunidade Marcelino Ramos, catamarã das termas, parabéns, todo mundo tá feliz com esse empreendimento em nosso município.